E aí, pessoal, bom dia, bom dia. E aí, Nicole, conta pra mim, como é que surgiu essa ideia? Olha, eu me arrependi, eu dei um presente de aniversário pra ele e vou ter que saltar também. Puta merda, então a ideia foi, a vontade era dele? Era a dele. Aí, então depois vocês vão curtir os dois juntos, vocês vão ver. Beleza? Tá amarradona já? Entendeu o treinamento? Uhum. Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar Nicole. Bora! Bora! Aí! E aí E aí E aí While it breaks the smell of aging Celebrity skin, is this your gender? Is that what you're waiting? First born unicorn A course of hope Dream of California Dream of California E aí, bora decolar, Nicole! Bora! Tá tudo bem? Tá tudo bem! Tá voando, Nicole! É! Agora já não tem mais jeito! Vamo contigo, porque não tem mais jeito! Vamos! E aí, Nicole! Como é que tá o passeio? Bem tranquilo! Super confortável! Maravilha! Acabamos de passar da metade agora, tá bom? Falta um pouquinho ainda, beleza? Bora lá! Tchau! 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 Tá, Nicole? Passa de jeito, vai. Sem medo. Vou te ajudar, que é pesadão, Nicole. Aí, puxa pra esquerda. Bora pra câmera, olha. Olha aqui. Vamos lá então, vai. Bora pra câmera, Nicole. Vai, um pouquinho pra direita, Nicole. Você é pesado, né, Nicole? É pesado. Aí, isso aí. Vamos olhar aqui pra câmera. Valeu, Nicole. Valeu muito. Vai, todo mundo tem o que fazer isso. E o medo é que você tava no avião. Nossa. Tava cagando. Mas valeu a pena. Tava passando mal, mas valeu muito. Valeu, Nicole. Parabéns. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Valeu. Valeu. São Paulo Paraquedismo. Só vem. Valeu, Nicole. Quero ver minha cara no vídeo. Olha a galerinha aí. Aê. Um beijo nela. Aê. Show, show, casal. Foi um presente bom. Foi um presente bom. Foi um presente bom. Demais. Nossa. Tá, zij. Mm. Aê. Seja. Uh. Obrigado.